Mais um vídeo para o canal Mesa Girante, dessa vez para tratar da questão 935 de O Livro dos Espíritos. A questão 935 de O Livro dos Espíritos fala a respeito da perda dos entes queridos. Então, para iniciar o vídeo, eu farei a leitura da questão 935 e logo em seguida eu farei a leitura de um artigo que eu escrevi e que publiquei lá no site Mesa Girante. A questão 935 diz o seguinte Que deve pensar, que se deve pensar, da opinião dos que consideram profanação as comunicações com a alentúmulo? Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência. A prova de que assim é, tendes no fato de que os Espíritos que vos consagram afeição, acordem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrar-lhes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Então, essa é a resposta dos Espíritos. Logo em seguida tem um comentário de Allan Kardec. O comentário de Allan Kardec eu vou deixar para um próximo texto, para um próximo vídeo. Por enquanto vamos explorar aqui um pouco a resposta dos Espíritos a respeito dessa pergunta que quer saber o que pensar daqueles que consideram profanação as comunicações de alentúmulo. Ou seja, aqueles que pensam que se comunicar com os Espíritos é algo profano, é algo indevido, é algo que deva ser proibido. O que pensar dessa ideia? Então, meu texto inicia assim. O que devemos pensar daquela opinião? É do que trata a pergunta 935 de O Livro dos Espíritos. A opinião objeto da pergunta é a opinião que considera as comunicações com os Espíritos algo profano. Ou seja, as almas dos mortos é coisa para se ter respeito. E essa opinião considera isso desrespeito. Considera desrespeito eles se comunicarem conosco ou nos comunicarmos com eles. Interessante observar que a pergunta não entra no mérito de quem iniciou a comunicação. O que importa na pergunta é que a comunicação é estabelecida entre vivos e mortos. Esse é o ponto que, naquela opinião, já é algo para se ficar chocado. Por quê? Onde já se viu esse tipo de coisa? Onde já se viu esse tipo de coisa? Então, é profano, é proibido, não pode ser. Continua o meu texto. Certamente, na época, havia uma maior parcela da sociedade que, de dentro das suas convicções e preconceitos, não podia admitir tal possibilidade. A resposta dada fala com eles e se mantém para os que hoje em dia pensam de igual uma negra. Mas o que chama a atenção é que a resposta a essa pergunta também fala com alguns espíritas. Quais espíritas? A resposta fala com os espíritas que partilham, em parte, dessa opinião. Não com os espíritas daquela época, mas com os da atualidade. E por que não compartilham completamente dessa opinião, esses espíritas? Porque eles admitem a comunicação com o alentúmulo. Até aqui é o mínimo que se espera que o espírito admita. Entretanto, o que é a causa de certa estranheza, às vezes com áreas de proibição, é a chamada evocação. Pois muito bem, a resposta dada à pergunta alcança os que assim pensam, pois que diz, abre aspas, não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência. Vejam que curioso, os espíritos explicam que a evocação não tem nada de profana. Não pode haver profanação nisso, na comunicação com os mortos, quando feita com recolhimento e quando praticada com respeito e conveniência. Vamos desdobrar essa colocação para ver se se pode entender de outra forma que não seja esta que está posta com toda clareza pelos espíritos. Toda e qualquer comunicação com os espíritos, para que não seja mal utilizada ou profanada, necessita que haja recolhimento, respeito e conveniência. Primeiro vale dizer que o aso de recolhimento é um termo que, devido à sua importância para as comunicações espíritas, assume um caráter técnico a partir de todos os ensinos dados pelos espíritos a respeito. O entendimento dado pelos espíritos sobre o recolhimento vai muito além do simples ato de voltar-se a si mesmo com tranquilidade, atenção e foco. Envolve também a disposição enérgica, mas serena dos pensamentos para um determinado fim. Vale a pena pesquisar sobre o tema nas obras de Allan Kardec. Eu vou deixar um artigo que é estudado, essa questão do recolhimento. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas continuemos ainda sobre o que dizem os espíritos quanto ao respeito e à conveniência. Não sendo inconveniente, inoportuna ou incômoda, pois é possível que ela seja causa de distúrbio e arruaça, e não sendo feita com baldeação ou zombaria, como um passatempo ou um divertimento, não sendo feita de qualquer jeito, improvisadamente despropositada, por assim dizer, não terá nada de profana. Não terá nada que deva ser evitado, porque errado. Isso vale para as comunicações em geral, como também vale, e a resposta faz questão de destacar, para a evocação. E a resposta dos espíritos nos indica quando é que a comunicação de alentúmulo, seja evocação ou não, é bem feita, pois que cômoda, conveniente e oportuna. Abre aspas. A prova de que assim é, tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição, acodem com prazer ao vosso chamado. Atentem para o que é dito no final da frase. Acodem com prazer ao vosso chamado. Destaque dado para a evocação, já que, por definição, evocar é chamar, e só se chama evocando. O arremate da resposta é dado pela seguinte frase. A comunicação de alentúmulo, a evocação, quando nobre e digna, causa felicidade para os que partilham dessa comunhão espiritual, através de um meio de comunicação viável, que é a mediunidade. Haveria profanação, diz a resposta, se isso fosse feito levianamente. Seria indigna, torpe, passível de reprovação, se feita irresponsavelmente. Aí está toda a diferença. E daí podemos concluir que a comunicação entre vivos e mortos seja intencionalmente provocada por parte dos espíritos, seja propositadamente iniciada pelos homens, tanto faz, essa comunicação em si mesma não é nem certa nem errada em quanto possibilidade. Não é sagrada ou profana a oportunidade de comunicação em si. O que dignifica ou não é a maneira como o ato é praticado, as condições em que se realiza, o propósito que se busca com ele, o respeito às condições favoráveis para as boas comunicações. A coisa seria desrespeitosa se praticada desrespeitosamente. A possibilidade de profanação não está no quê, mas no como. não na coisa em si, mas na postura assumida ao praticá-lo. Então, esse é o nosso texto em relação à questão 935 de O Livro dos Espíritos. Eu também vou deixar o link do texto aqui na descrição do vídeo. Logo mais, eu estarei fazendo outro vídeo a respeito do comentário de Allan Kardec a essa resposta. De qualquer maneira, o que eu quero chamar à reflexão com esse texto é a ideia de que a evocação é algo que deve ser evitado por uma série de motivos que alguns espíritas justificam, mas que não justificam com base na obra de Allan Kardec. Como nós podemos ver nessa resposta, os espíritos evidenciam a evocação e demonstram que não há profanação no ato de evocar. A evocação em si é uma possibilidade de comunicação que está ao alcance de qualquer pessoa que estude o espiritismo, entenda como esse fenômeno ocorre e a ele se dedique a fim de obter a comunicação dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos espíritos que lhes são caros. É algo que está ao nosso alcance, é algo que não é proibido, muito pelo contrário, está à disposição para quem quiser estudar seriamente poder pôr em prática sem nenhum problema, desde que nós possamos aprender com a experiência que Allan Kardec compartilha conosco em suas obras. Então, essa é a primeira parte do vídeo que diz respeito à resposta dada pelos espíritos. Logo mais, eu estarei fazendo outro vídeo a respeito do comentário que Kardec faz a essa resposta da questão 935 de O Livro dos Espíritos. Eram essas as nossas considerações. curta, compartilhe, divulgue nosso vídeo. Valeu!